Oi meus amores, tia Dai aqui e eu trouxe uma sereia princesinha pra pintar com vocês e ela tá com o amiguinho peixinho dela pessoal então vamos lá pintar esse desenho super divertido com a tia Dai e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau.